Caros e queridos alunos, mais uma edição do nosso Falando em Literatura. Nosso assunto agora é a segunda geração da poesia romântica, também conhecida como geração do mal do século, ou geração pessimista, ou geração baironiana. É uma referência ao Lord Byron, poeta inglês, que de alguma forma inspirou, com alguma morbidez e algum pessimismo e algum tédio à vida, esses poetas todos. A propósito, gente, o tal do mal do século, em inglês chamam de Spleen, é um certo tédio à vida, uma certa falta de vontade de viver, uma certa falta de ânimo, uma lacidão com dois S's, um cansaço, como se a vida fosse muito cansativa e fosse muito difícil viver e respirar. Esse pessimismo, às vezes mórbido, vai perpassar a obra de alguns desses autores. Não de todos com a mesma intensidade. Não de todos com a mesma intensidade. Vamos ver, ó. Principais autores e respectivas obras de referência. Tem que decorar, Johnny? Não, claro que não. Isso é só para você ter uma ideia geral. Junqueira Freire tem Inspirações do Claustro e Contradições Poéticas. O mais famoso é Inspirações do Claustro. Ele viveu num seminário e, de alguma forma, isso o fazia triste. Ele escreveu versos a esse respeito. Casimiro de Abreu tem uma grande obra chamada As Primaveras. O Álvares de Azevedo, que é um grande nome desse grupo, tem a Lira dos 20 Anos, o Poema do Frade, o Conde Lopo, o Livro de Fragão Anticário, os Contos em Noite na Taverna e uma peça de teatro chamada Macádio. Tudo bem? Então, vamos nessa. Começando pelo Junqueira Freire, que é um poeta nem sempre tão lembrado. E, em termos de qualidade literária, é um dos melhores deles. Um dos melhores deles. A história da literatura faz essas injustiças, às vezes. Glorifica alguns e desglorifica outros. O Junqueira Freire é um grande poeta e nem sempre é tão lembrado quanto outros da mesma época literária. Tá bom? Louco. Hora de delírio. Não, não é louco. O Espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais à essência etérea. Achou pequeno o cérebro que o tinha, suas ideias não cabiam nele. Seu corpo é que lutou contra sua alma e nessa luta foi vencido aquele. Foi uma repulsão de dois contrários, foi um duelo, na verdade, insano. Foi um choque de agentes poderosos. Foi o divino a combater com o humano. Agora está mais livre. Algum atilho soltou-se-lhe do nó da inteligência. Quebrou-se o anel dessa prisão de carne. Entrou agora em sua própria essência. Agora é mais espírito que corpo. Agora é mais um ente lá de cima. É mais que um homem vão de barro. É um anjo de Deus que Deus anima. É uma forma indireta de dizer que houve a morte, né? Agora sim, o espírito mais livre pode subir às regiões supernas, superiores. Pode, ao descer, anunciar aos homens as palavras de Deus também eternas. E vós, almas terrenas, que a matéria ou sufocou ou reduziu a pouco, não lhe entendeis por isso as frases santas, e zombando chamais, portanto, um louco? Não, não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós. Pensa mais livre. Aproxima-se mais à essência etérea. Esse é um poema muito bem construído, né? E que nem aparece tanto, nem é tão lembrado, quanto outros de menor qualidade poética que viraram verdadeiros hinos. Bacana? Junqueira Freire. Vamos lá. Agora um soneto do mesmo autor, do mesmo autor do Junqueira Freire. Arda de raiva... Você sabe que o soneto tem uma forma fixa, dois quartetos, dois tercetos. Arda de raiva contra a minha intriga, morra de dor a inveja insaciável, destile seu veneno detestável a vil calúnia, pérfida inimiga, falsa inimiga. Una-se todo, em traiçoeira liga contra mim só o mundo miserável, alimente por mim ódio entranhável o coração da terra que me abriga. Sei rir-me da vaidade dos humanos, sei desprezar um nome não preciso, sei insultar uns cálculos insanos. Durmo feliz sobre o suave riso de uns lábios de mulher gentis ufanos, e o mais que os homens são, desprezo e piso. João, gostei desse cara, ele é bom. Vamos ver ó, agora vamos a outro nome célebre da literatura romântica dessa época. O Casimiro de Abreu, gente, não é lá tão pessimista, nem tão mórbido, ele está mais aqui por uma razão de cronologia e de época, tá bom? Vamos ver ó, famosinho, né? Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheias, as ondas beijando areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, o tema é a saudade da infância, moçada. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de mim amanhã as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos de tosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Agora, para mim, pelo menos, para o meu gosto, o texto mais criativo e mais interessante do Casimiro de Abreu. A valsa. Por que, João? Porque a melodia é uma valsa. Aham. Feita com palavras. Feita com palavras. A valsa. Tu, ontem, na dança que cansa, voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lacivo, carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti, quem deras que sintas, não negues, não mintas, eu vi. O texto é uma valsa, feita de palavras. Valsavas, valsavas, teus belos cabelos, já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias para outro, não meu. Acaba triste. Acaba triste. Legal? A valsa. Na minha opinião, o melhor poema do Casimiro de Abreu. O Álvares de Azevedo agora, gente. O Álvares de Azevedo. Como eu disse, um dos nomes mais célebres do romantismo brasileiro, nessa fase do romantismo. Vamos ver? Tu és o sol, eu sou a lagartixa. Será que é aquela coisa da distância entre quem se ama e quem ama? Tu estás lá, eu sou aqui a lagartixinha. Vamos ver. A lagartixa. Esse poema nem aparece muito em antologias. Eu pus aqui porque eu gosto muito desse texto. Espero que você também goste. A lagartixa ao sol ardente vive, e fazendo o verão o corpo espicha. O clarão dos teus olhos me dá vida. Tu és o sol, eu sou a lagartixa. Amo-te como vinho e como sono. Tu és meu copo e amoroso leito. Mas teu néctar de amor jamais se esgota. Travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver. Para coroas não preciso no prado colher flores. Em Grinaldo, melhor a minha fronte, nas rosas mais gentis de teus amores. Vale todo um areia, minha bela. E em fazer-me de toso ela capricha. Viva o sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão, a lagartixa. Simplesinho, interessante. Agora um dos poemas mórbidos, entristecidos, mais famosos do Álvares de Azevedo. Lembrança de morrer. Você há de pensar assim, pombajão, não pode lembrar de outra coisa não? Pois é, lembrança de morrer. Vamos ver. Esse é muito conhecido, gente. Antológico, traduzido para várias línguas, inclusive. Lembrança de morrer. Álvares de Azevedo. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente. Reparem que há uma dor na vida. Não derramem por mim nenhuma lágrima, empalpebra demente. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só leva uma saudade a desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só leva uma saudade a dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre e coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos. E que não zombavam quando em noites de febre endoldecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda. É pela virgem que sonhei. Reparem que é só sonho, hein? É pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Esse amor à distância é sempre tematizado pelo romantismo. Só tua, mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores. Se viveu, foi por ti. E de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua. Verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem, ó minha virgem, perdão gente, dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. É um amor que só se dá num outro plano após a morte. Vamos ver. Descansem o meu leito solitário. É o mesmo texto. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecidas. A sombra de uma cruz escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando preludi a ave da aurora e quando a meia-noite o céu repousa, arvoridos do bosque, abri os ramos, deixai a lua pratear-me a lousa. Ó o outro, ó. O que lemos é a lembrança de morrer. Agora vem o Se eu morresse amanhã. Vamos lá. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória é precinto em meu futuro. Gente, o futuro, o amanhã é a morte. Quanta glória é precinto em meu futuro. Que a aurora de porvir e que manhã Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, a cor da natureza mais lousã, mais clara, cor de lousa, Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, A dor no meu peito imudecer ao menos se eu morresse amanhã. Um outro texto famosíssimo do mesmo autor, do Álvares de Azevedo, chamado Ideias Íntimas. Vamos lá, gente. Reparem que os temas são sempre recorrentes. É o amor que não se realiza, é uma vida triste, solitária, penumbrosa, trevosa, amargurada, É sempre a mesma coisa. Ó, ter vinte anos sem gozar de leve, aventura de uma alma de donzela, E sem na vida ter sentido nunca, na suave atração de um rosa e o corpo, Meus olhos turvar e se fechar de gozo. Ó, nos meus sonhos, pelas noites minhas, passam tantas visões sobre meu peito, Palor de febre meu semblante cobre, bate meu coração com tanto fogo, Um doce nome os lábios meus suspiram, um nome de mulher, E vejo lânguida no véu suave de amorosas sombras, Seminua abatida, a mão no seio, perfumada visão romper a nuvem. Sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras, o alento fresco e leve como a vida, Passar delicioso, que delírios, acordo palpitante, ainda procuro. Embalde, embalde, debalde, é inutilmente, Embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas, banham meus olhos, E suspiro e gemo, imploro uma ilusão, tudo é silêncio, Só o leito deserto, a sala muda, amorosa visão, mulher dos sonhos, Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto, Nunca virás iluminar meu peito com um raio de luz desses teus olhos? Eu os aguardo para a próxima edição do nosso Falando em Literatura.